Quando quiser estarei contigo Pronto pra cantar no seu ouvido Tanto silêncio já não faz sentido Veste qualquer coisa e vem comigo Ouvindo uma canção a curar O amor na sua versão a explorar Luz do sol na lua Bem na sua porta Abra essa janela Como a vida é bela Quando o sorriso faz kkkk E o coração faz tum 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 Eu agradeço a Deus papai E deixo o corpo dançar Quando o sorriso faz kkkk E o coração faz tum 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 Eu agradeço a Deus papai E deixo o corpo dançar O som da felicidade O som da felicidade O som da felicidade O som da felicidade Quando quiser estarei contigo Pronto pra cantar no seu ouvido Tanto silêncio já não faz sentido Veste qualquer coisa e vem comigo Ouvindo uma canção a curar O amor na sua versão a explorar Luz do sol na lua Bem na sua porta Abra essa janela Como a vida é bela Quando o sorriso faz kkkk E o coração faz tum tum Eu agradeço a Deus papapai E deixo o corpo dançar Quando o sorriso faz kkkk E o coração faz tum 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 Eu agradeço a Deus papapai E deixo o corpo dançar O som da felicidade 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 O som da felicidade